Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 145, que tem como título Guardaivos dos Cães. É uma frase forte em que Paulo de Tarso disse lá na sua epístola aos filipenses no capítulo 3, no versículo 2. E o subtítulo é a mesma frase, Guardaivos dos Cães. Nós vamos então comentar de Emmanuel sobre esse versículo de Paulo aos filipenses. Diz-nos assim Emmanuel. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sobre o olhar do divino pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentaliza o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade, após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem, atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados, atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las, vomitam impropérios e calúnias, gritam, levianos, que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam, generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita, de nós outros, a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com o amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. O texto é lindo de Emmanuel, né, meus irmãos? E ele começa afirmando que nós somos uma caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentarmos-nos sobre o olhar do divino pastor. Grande verdade. E aí, prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino. Mas também somos assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Então isso nos leva a pensar e a refletir que se nós somos assediados, é porque ainda abrimos a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, para o assédio dessas entidades desencarnadas e encarnadas. Porque em algum momento eles se intonizam ainda com os nossos pensamentos, que são, algumas das vezes, pensamentos inferiores. Mas por isso que estamos aqui reencarnando, para aprendermos com esses embates, com esses desafios, com esses bons combates. Segue Emmanuel nos dizendo que esses são os adversários sistemáticos do bem. Aqueles que estimulam a maledicência, que exercitam a crueldade, que sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Que desarticulam o serviço dos corações bem intencionados. E é isso mesmo, meus irmãos. Nós somos corações bem intencionados. Nós que comungamos a doutrina espírita, nós cristãos, temos boas intenções, temos boa vontade. O que nós precisamos ainda atrair para os nossos espíritos, são as boas obras. Porque são elas que exercitam o amor na minha intimidade. São elas que sobrepujam a esse assédio. É o trabalho fraterno, com o meu espírito e com o meu próximo, que Jesus nos convida a amar. Como nós ainda não descobrimos, não alcançamos o entendimento e o valor real do amor, nós exercitamos no bom dia, na fraternidade amiga, muitas vezes em algum consolo, nas boas ideias que comungamos juntos, nessa simpatia vibratória. E aí atingimos essa sintonia tão necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Mas é uma reconstrução. Cada dia uma vitória. Cada dia são desafios novos. São combates memoráveis para o nosso espírito. E que nós devemos render gratidão ao nosso pai por estarmos aqui justamente reencarnando nesses momentos. São momentos grandiosos para todos nós, meus irmãos. E Emmanuel continua. Muitas vezes esses irmãos vomitam impropérios e calúnias. Gritam levianos que o mal permanece vitorioso. Porque esse é o entendimento deles. E muitas vezes pela ignorância. Mas nós não podemos esquecer que são nossos irmãos. e que estamos todos aprendendo uns com os outros. Por isso que o pai permite esse assédio. Por isso que o pai permite que nós estejamos juntos aqui reencarnando nessa escola da vida. Porém Emmanuel completa esse belo texto dizendo Por isso que Paulo de Tarso solicita a nós todos guardarmos-nos desses impropérios dessas acusações dessas incompreensões dos nossos irmãos. Mas devemos agir com amor. E cabe ao nosso pai ao nosso criador essa domesticação que é a nossa domesticação também, meus irmãos. Porque são as leis de justiça que nos mostram o caminho. São as leis de amor do nosso pai que fazem com que nós possamos escolher através do nosso livre-arbítrio. E assim vamos aprendendo a amar. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.